O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui na quebrada forte 72, estamos aqui com a? Maria Aparecida da Silva E também com a? Josefa Elas estão reclamando aqui a respeito do? Das peruas, né, o morro aqui do 72, na subida aqui, né Que tá muito bem pra gente trazer, pra peruas subir E pra gente trazer as crianças até aqui na passarela de 72, né Então, já tem muito tempo que nós tá reclamando, né, pra fazer, arrumar, né, a subida aí Pra ficar mais fácil pra peru a subida Vocês estão tendo que se deslocar da casa de vocês até aqui porque a Kombi não sobe o morrão? Isso, é isso mesmo Então a gente tem que tá trazendo as crianças todos os dias até enquanto, né, arrumar a subida Tá aqui no 72 Tá difícil a situação aqui pra vocês? Tá, tá difícil, tá difícil, tá quebrando muito o carro, o morral, né Por causa das pedras, tá difícil pra subir E a Kombi tá deixando vocês, as crianças, aonde? Aqui, tá pegando aqui e deixando aqui Tá deixando aqui próximo da passarela? É, aqui na passarela E aí vocês tem que subir o restante? Sim, sim Antigamente a Kombi subia, não sobe agora por causa da estrada? É, tem muita pedra A Kombi não tá conseguindo subir? Sim O perueiro já falou que não vai subir? Falou, falou que não vai subir porque tá quebrando as peruas, né Vocês esperam que a prefeitura tomou uma providência? Tomou uma providência Tá difícil Tá certo então, tá registrado aí o apelo das mães que estão tendo que sair da casa Andar uma caminhada boa porque a Kombi não tá conseguindo subir o morrão Atenção Secretaria de Obras Olha só, a Kombi não está conseguindo entregar as crianças por causa do morrão, mano Valeu